Como vai ser o sábado da pessoa amada? Pensa na pessoa que você gosta. Vamos ver como vai ser o sábado dessa pessoa em relação a você. Opção número 1 é o cristal da cor vermelha. Opção número 2 é o cristal amarelo. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Para você que escolheu o cristal vermelho, o sábado da pessoa em relação a você vai ser se comunicando com você. Para algumas pessoas, se essa pessoa está afastada ou afastada, essa pessoa vai te dar algum sinal de vida. Vem novidade aí. Opção 2 é o cristal amarelo. Como vai ser o sábado da pessoa em relação a você? Bom, é uma pessoa que o orgulho vai falar mais alto, essa pessoa não vai se comunicar com você ainda. Mesmo te desejando, essa pessoa ainda te deseja. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Simbólico, o WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Obrigado.